Neste vídeo vamos dar alguns exemplos que serão muito úteis na temática da divisão. Teremos questões bastante genéricas, como por exemplo, todos os números divisíveis por 12 e por 20 são também divisíveis por... Aqui o truque é perceber que se um número é divisível tanto por 12 como por 20, ele tem de ser divisível por cada um dos fatores primos desses dois números. Então vamos fatorizar o 12 e o 20. Comecemos pelo 12. O menor número primo que divide o 12 é o 2. 12 a dividir por 2 dá 6. Por sua vez, o menor número primo que divide o 6 é o 2. Obtemos 3. 3 a dividir por 3 dá 1, assim o 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Então, qualquer número divisível por 12 deve ser necessariamente divisível por 2 vezes 2 vezes 3. Então, qualquer número divisível por 12 deve ter na sua fatorização em números primos um 2 vezes 2 vezes 3. Vamos agora pegar no 20 e fatorizá-lo. O menor número primo que divide o 20 é o 2. 20 a dividir por 2 dá 10. Por sua vez, o menor número primo que divide o 10 também é o 2. 10 a dividir por 2 dá 5. 5 a dividir por 5 dá 1. Assim, o 20 é igual a 2 vezes 2 vezes 5. Portanto, qualquer número divisível por 20 tem de ser divisível por 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, tem de ter 2, 2 e 1, 5 na sua fatorização. Então, se ele é divisível por 12 e pelo 20, precisamos de ter 2, 2, 1, 3, 1, 5. 2, 2, 1, 3 para o 12 e 2, 2 e 1, 5 para o 20. Podemos agora verificar se isto tudo é divisível pelos dois números. Obviamente, se dividirmos isto por 20, é a mesma coisa que dividirmos por 2 vezes 2 vezes 5. Então, os 2 seriam cancelados e o 5 também, sobrando apenas o 3. Então, ele é divisível por 20. Se formos dividir por 12, dividiremos por 2 vezes 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 12. Então, estes aqui vão ser cancelados e vai sobrar apenas o 5. Então, ele será divisível por ambos. Esse número será o 60. 60 é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3, que dá 12, e vezes 5, que dá 60. Por acaso, ele é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 20. Mas ele não é o único número que é divisível por 12 e por 20. Poderíamos multiplicá-lo por vários fatores, que podemos, por exemplo, chamar A, B e C. O 60 é o menor dos números divisíveis por 12 e por 20. Mas há outros números maiores que também serão divisíveis por estes dois números. Então, agora que já sabemos isto, vamos responder, então, às questões. Todos os números divisíveis por 12 e por 20 são também divisíveis por... Bem, não sabemos que números são estes. Como é que os podemos descrever? Podem ser o 60, mas também pode ser o 120. Pode ser um número gigante, que é divisível por 12 e por 20. Mas mesmo sem saber que números são estes, sabemos alguma coisa. Sabemos que ele poderá ser divisível por 2, pois temos aqui um 2. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E, portanto, o 2 está aqui. Sabemos também que poderá ser divisível por 2 vezes 2, pois temos aqui o 2 vezes 2. Por 3 também pode. Será também divisível por 2 vezes 3, que é 6. Também será divisível por 2 vezes 2 vezes 3. Podemos fazer todas as combinações destes números aqui. Pode ser divisível por 3 vezes 5 e também por 2 vezes 3 vezes 5. Então, de um modo geral, dizemos que qualquer número que é divisível por 12 e por 20 será divisível por qualquer combinação destes fatores primos. Se isto fosse uma pergunta de escolha múltipla e as opções fossem, por exemplo, 7, 9, 15 e 8, olharíamos para o 7 e perceberíamos que o 7 não é nenhuma combinação destes fatores primos. Quanto ao 9, 9 é 3 vezes 3. Precisaríamos ter aqui 2, 3, mas não temos. Por isso, o 9 também não serve. Agora vejamos o 15. O 15 é 5 vezes 3. E nós temos aqui o 5 e o 3. Portanto, o 15 funciona. Todo o número que é divisível, tanto por 12 como por 20, também será divisível por 15. Mas há que lembrar que o 15 não é a única resposta. Por exemplo, o 4 ou o 6 também serviriam, mas nas nossas opções só temos o 15. E o 8? Será que também funciona? O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Mas como não temos 3, 2, só temos 2, então o 8 não funciona. Vamos fazer outro exemplo. Todos os números divisíveis por 9 e por 24 são também divisíveis por... Mais uma vez, só precisamos de fatorizar estes números. Basicamente, estamos a pensar no mínimo múltiplo comum de 9 e 24. Vamos fatorizar o 9. O menor número primo que divide o 9 é o 3. 9 a dividir por 3 dá 3. O menor número primo que divide o 3 é o 3. 3 a dividir por 3 dá 1. O menor número primo que divide o 24 é o 2. 24 a dividir por 2 dá 12. O menor número primo que divide o 12 é também o 2. 12 a dividir por 2 dá 6. 6 a dividir por 2 dá 3. Por sua vez, 3 a dividir por 3 dá 1. Então, qualquer número que seja divisível por 9 tem de ter um 9 na sua fatorização, ou seja, tem de ter um 3 vezes 3. E qualquer número divisível por 24 deverá ter 3, 2, ou seja, terá um 2 vezes 2 vezes 2. E também tem de ter pelo menos um 3, que já temos aqui do 9. Então, este número aqui é divisível tanto por 9 como por 24. Este número é o 72. Isto é, 8 vezes 9, que dá 72. Vamos supor que isto é um teste e que as opções para esta questão são 16, 27, 5, 11 e 9. Se fatorizarmos o 16, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, precisaríamos de 4, 2, mas não temos aqui 4, 2. Claro que poderíamos ter aqui outros números se fosse um número maior do que 72. Mas não temos, porque queremos ver o que acontece com 72, o mínimo múltiplo comum. Então, os únicos números que podemos considerar são os que estão aqui. São os da fatorização do mínimo múltiplo comum de 9 e 24. Então, podemos já pôr de parte o 16, pois não temos 4, 2. Agora, 27. 27 é igual a 3 vezes 3 vezes 3, mas nós não temos 3, 3. Temos apenas 2, por isso também vamos pôr o 27 de lado. Quanto ao 5, 5 é um número primo e aqui não há nenhum 5, então ele também não serve. O 11. Bem, o 11 também é um número primo e não serve, porque aqui não há nenhum 11. 9 é igual a 3 vezes 3 e acabámos de perceber que 9 é uma resposta bem tola, porque todos os números que são divisíveis por 9 e por 24 também serão, obviamente, divisíveis por 9. É claro que o 9 vai funcionar, mas as alternativas podiam ter outros números mais difíceis, como o 8, por exemplo. O 8 seria também uma resposta certa, porque o 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, e nós aqui temos um 2 vezes 2 vezes 2. O 4 também funcionaria. 4 é 2 vezes 2. 6 também, pois o 6 é 2 vezes 3. 18 também funcionaria, porque 18 é 2 vezes 3 vezes 3. Qualquer combinação destes fatores primos vai funcionar, ou seja, vai dar um número que é divisível por todos os números que são divisíveis, tanto por 9 como por 24. Espero que tenham percebido. Até ao próximo vídeo.